O que é isso? O que é isso? Não fica por aqui Um beijo na boca não vai ajudar Meu beijão não faz eu ser contínuas Eu tenho medo, não me atrevo, não Na verdade estou escaldado, sim Porque eu não sou assim tão bom a proteger O meu coração Quero coisa séria que peça que chamo de amor Se for pra ti, é nem tão desquece Eu tenho medo, não me atrevo, não me atrevo Eu tenho medo, não me atrevo Eu tenho medo, não me atrevo